Música Música Fique right on Música Missão яр'tino This shield is awesome Tente vencer, tente vencer, Tente vencer, Call of Duty, Deus, haha, é minha vez, Ai, diz aqui que eu sou um viciado, É o que justifica no game, o teu fracasso, Ache que não, eu não sou como você, Só quero ser melhor em tudo que vou fazer, E você vê, seja no game ou na vida, Cada desafio que aparece é uma partida, Moro se prepara, você ainda não viu nada, Posso ir até sem arma, humilhando na faca, Acompanha no replay, observa na sua aqui o campo, E admite aí no fundo, você é meu fã, Primeiração fantasma, eu que mando no jogo, Quando acabar o game, vê meu nome lá no topo, Tente vencer, tente vencer, Pode atirar mais, pra você não vou morrer, Tente vencer, tente vencer, Call of Duty, Deus, haha, é minha vez, Tente vencer, tente vencer, Pode atirar mais, pra você não vou morrer, Deixe, deixe a! Teenage Mutant Ninja Tardos Teenage Mutant Ninja Tardos Little bit of action! Há, eu já tô� wilde! E aí